Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. No privilégio que muitos tiveram, de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria, de vê-lo bem perto, bem junto a mim. E olhar os seus olhos, serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Aleluia, verei o seu rosto, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Aleluia, verei o seu rosto, verei o seu rosto, verei o seu rosto. Graças ao dom pelo futuro e por tudo o que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças, graças bom pelo perdão. Graças, graças bom pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm. Graças, graças bom pelo amor, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece irrespondida e a esperança que falhou. Pela cruz, meu sofrimento e a grande redenção, Pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, e a lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças. Sempre graças. Antes de ti mais ninguém, e atualmente também, Criaste o céu e a terra. rios e mares também, rios e mares também, chamaste trevas de noite, de dia, luz, tudo bem. Criaste, Criaste a vez, a me79. Criaste a mim tua imagem, oh querido Jeová. Criaste a mim tua imagem, oh querido Jeová. Antes tu deste uma ordem, há de te obedecer. Deste por fim o livre arbítrio, salvação ou parecer. Criaste o céu e a terra, rios e mares também. Chamaste provas de noite, de dia, luz, tudo bem. Criaste aves e plantas, toda beleza que há. Criaste a mim tua imagem, oh querido Jeová. Criaste a mim tua imagem, oh querido Jeová. Fui criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde a si. Como os pássaros cantam entoando o amor. Todo ser que respira também deve louvor. Olha, vê como lindo o mar e finto é criação de Deus. Veja, quanta beleza, Deus tua nobreza fez. Tudo em pó dos céus. Ouça que a natureza diz que é também feliz porque provém de Deus. Como o rio que corre com destino ao mar. E o verde das matas que abriam animais. E a pedra que é dura ajuda a construção. Fica igual, fica igual como a areia, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como lindo o mar e finto é criação de Deus. Veja, quanta beleza, Deus tua nobreza fez. Tudo em pó dos céus. Tudo em pó dos céus. Ouça que a natureza diz que é também feliz porque provém de Deus. Que provém de Deus. Crendo em Cristo Jesus, vim o ter. Gloriosa paz, perfeita paz. Paz, 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 perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou. Desde que Cristo minha alma salvou. Tenho doce paz. Paz insondável como um grande mar. Gloriosa paz, perfeita paz. Posso nos braços de Deus repousar. Tenho doce paz. Tenho doce paz. Em os conflitos do tentador. Gloriosa paz, perfeita paz. Cristo Jesus me para vencedor. Tenho doce paz. Paz, paz, glória a paz. Paz, paz, perfeita paz. Paz, paz, perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou. Tenho doce paz. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste Pleno poder a Teus filhos darás Nunca mudaste, Tu nunca falhaste Tal como eras, Tu sempre serás Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor Dia após dia, com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Pleno perdão, Tu dás a segurança Cada momento me guia, Senhor E no porvir o que doce esperança Desfrutarei do Teu rico favor Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor Dia após dia, com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Ó Senhor Jesus, salvai o meu Brasil Conduzi os chefes da nossa nação Aos pregadores dai conhecimento Para o desempenho da grande missão Aos pregadores dai conhecimento Para o desempenho da grande missão Olhai, Senhor, Senhor Jesus A nossa terra amada Aos que se lançam na grande jornada A combater a incredulidade Olhai, Senhor Jesus Aos que se encontram em pleno deserto Para que encontrem o caminho certo Olhai, Senhor, a toda a humanidade Marchemos com Cristo, nosso comandante Para a frente, avante, é grande a missão Nada mais tememos Nada mais tememos Só por Deus chamamos Se Jesus clamamos Ele estende a mão Nada mais tememos Só por Deus chamamos Se Jesus clamamos Ele estende a mão Olhai, Senhor Jesus A nossa terra amada Aos que se lançam na grande jornada A combater a incredulidade Olhai, Senhor Jesus Aos que se encontram em pleno deserto Para que encontrem o caminho certo Olhai, Senhor, a toda a humanidade Senhor, atende a minha oração Necessitado e sofrendo estou Guarda a minha alma da tentação Salva o teu servo, pois santo sou Misericórdia quero de ti Pois todo dia vivo a clamar Da minha alegria diante de ti Tu que estás sempre pronto a perdoar Na minha angustia te buscarei Pois entre os deuses és o meu Deus Em teu caminho prosseguirei Nos verdadeiros ensinos teus E de louvar-te, Senhor Deus meu Teu nome santo exaltarei Concede forças ao Filho teu E para sempre descansarei E para sempre descansarei Eu tenho um amigo Por muitos amado Porém rejeitado Por muitos também Nas horas incertas É meu conselheiro Leal companheiro Que afeto me tem O mundo não vê No amor sua luz Não ouve nem crê Na história da cruz Mas eu o contemplo Regindo o universo Brotando em meus versos Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus A sua amizade A sua amizade Por luxo, vaidade Ou superstições E quando percebe As vezes é tarde Às vezes é tarde O amor já não arde Em seus corações O mundo não vê No amor sua luz Não ouve nem crê Não ouve nem crê Na história da cruz Mas eu o contemplo Regendo o universo Brotando em meus versos Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus A cada instante Quero teu olhar Senhor A tua mão Te quero na alegria Ou na provação Quão frágil sou E quando esta jornada Que vim dar Eu subirei Se em face a face Eu hei de contemplar O rei dos reis A cada instante Quero a tua proteção O teu cuidar Se a cada instante Se a cada instante Sinto a tua direção Vou caminhar Vou caminhar E quando esta jornada E quando esta jornada Que vim dar Eu subirei Eu subirei A cada instante A cada instante Quero eu viver Eu subirei Com amor Com amor E coração Eu subirei 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 Um desafio Ao barco sem direção Com voz de lamento Do meu pensamento Orei ao meu mestre Confessem igual E voltou a bonança Vitória se alcança Olhando pra Cristo O eterno fala O amor de Deus é singular Ninguém jamais pode explicar É bem mais vasto que os caros céus É mais sublime que além do céu A nossos pais Que transgretina Deus prometeu Jesus Que amor sem mar E risolvina Linda promessa O amor de Deus Tão rico e muro Tão homem que está o amor Jamais tem fim É bem seguro Ao céu e muro O céu e muro O céu e muro Das fossem penas E os homens todos Nem mesmo assim Nem mesmo assim O amor serida Descrito em seu A maravilha deslumbrante É esse eterno amor O amor de Deus A cada passo que eu dou na vida É um degrau a mais Que subo ao céu Em Cristo Em Cristo eu tenho a melhor guarida E da morte não temo laver A cada passo vou me aproximando Daquele lar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus Estou seguro Em suas mãos divinas Que me conduzirão ao santo lar Em Cristo tenho a chave certa que abre O portal da glória celestial A cada passo vou me aproximando Daquele lar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus As vezes sinto-me tão desolado Quando as tristezas vêm me assaltar Então eu olho para o mestre amado Que me diz ser firme no avançar A cada passo vou me aproximando Daquele lar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus Nossa fé sem as obras é mortal Foi assim que o Senhor ensinou Se o amor realmente não há Nem as obras nem a fé tem valor Sem amor é impossível agradar a Deus E as obras são frutos do amor Nossa fé necessita das obras do amor Mas que a abelha precisa da flor Minha fé pode ser intensa E é capaz de até montes transportar Sem amor é impossível agradar a Deus Sem amor nada posso fazer Só o amor pode a fé consagrar Sem amor é impossível agradar a Deus E as obras são frutos do amor Nossa fé necessita das obras do amor Nossa fé necessita das obras do amor Mas que a abelha precisa da flor Mar, quando tu quebras na praia Grande mar, criação do Senhor E em ver tuas belleza sem par Guardando mistérios em ti As vezes fico vai contemplar Esse imenso mar que Deus criou Que contemplar esta imenso mar que Deus Que contemplar esta imensidão Peço do poder do Creador dos céus Na terra e do mar Mar, quando tu quebras na praia Grande mar, criação do Senhor Grande mar, criação do Senhor Vem ver tuas belleza sem par Eu sinto o poder do Senhor Amor, vem ver tuas eternas com par Amor Amor